Jéssica, já mandou a propaganda da buzela e pastinha do Whatsapp? Eu já falei pra você que eu não tenho tias do Zap que moram aqui. Aliás, eu nem tenho tantos grupos assim de Whatsapp que nem você, né? Mas eu, ó, já fiz stories e já botei no feed ali, bem fixado. Ô, vocês novinhos, vocês não entendem nada. Vocês não conseguem motivar um grupo. Mandar um bondinho, botar uma corrente, manda pra sete pessoas com a mão de desicalha. A gente adora receber essa mensagem. Manda pra 14. Idioma. Eu faço parte do grupo ainda de Miami, o grupo do Lebrun, o grupo do May, e agora eu faço parte do grupo daqui. Tem que mandar. Mas o que adianta, Terezinha, se ninguém desses grupos vota aqui? Não interessa. Manda. Você manda mentira com a raiva passando. Manda mentira. Essa espalha. Socorro. Tô espalhando um monte de fake news a meu respeito aqui, ó. Olha pra cá. Gente, dizendo que você é dono da pirâmide do Egito, sítio em Abu Dhabi. Olha, tão dizendo até que Omar, teu filho, é dono do Mercadão. E como é que a gente vai fazer pra combater essas fake news? Cê é bobo, porque eu já tô aqui vetando as fake news aqui, eu sabia que isso ia acontecer. E já tô mandando pra tudo quanto é grupo. Por favor, Terezinha, a gente precisa contra-atacar a fake news com verdade. O povo precisa saber a verdade. Não dá pra fazer eles acreditarem em mentira. É a fake news que eu tô inventando e fake news boa. Até contatei o robô pra espalhar a fake news. O povo não dá pra ficar. É a fake news. É a fake news. É a fake news. É a fake news. É o que? Carnaval? É o planeta gay? Eu não sei, foi a tua boneca cibernética. Vocês não queriam me contratar para ser um robô de fake news? Então vocês já abracei o personagem. Desse jeito aí eu tô fora. Esquece. Você vai abandonar no meio da eleição, Jéssica. Eu não vou compactuar com fake news, eu já falei isso. Ué, a maior mentirosa do programa. Exatamente. Maior mentirosa do programa. Me diz, o que a gente tem que fazer? Ué, a gente tem que falar a verdade sobre Abusélio, tá? E vencer essa campanha honestamente, gente. É melhor espalhar ela em mentira. Se falar a verdade eu tô ferrado. Eu já concordo. A gente não votaria no Abusélio de jeito nenhum esse mau caráter. Só com muita fake news. Então eu vou fazer sabe o quê? Eu vou apoiar a candidatura de seu Rashid. Porque tá perigando, meu amor, ele ser meu padrasto na temporada que vem. Fui. Ai, que merda. Ai, que merda. Estamos sem sinal da internet. Calma. Tudo bem? Tudo bem. Eu já tenho solução para tudo. Já que eu já sei o robocop gay da fake news, já vai ser um robocop gay da fake news analógico. Com uma plástica, vai e entre na ginástica, boneca e cibernética.